Olá, queridos alunos e professores, estamos começando mais um programa Gabaritando no Enem. E hoje com a presença da nossa querida professora Roberta Wisniewski. Tudo bom, professora? Tudo bem. Professora, antes da gente começar, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos alunos que as provas dos Enems que serviram de base para as questões do nosso simulado estão disponíveis no site Dia a Dia Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Para a gente começar, professora, eu gostaria de te perguntar quais foram as principais dificuldades que os nossos alunos encontraram nessa prova. Bom, Rodrigo, a dificuldade sempre é a interpretação. A interpretação que o aluno vai fazer, tanto do enunciado quanto dos distratores da questão. Só que, em especial em arte, as questões geralmente são muito extensas. Ele tem que ficar atento aos elementos que a questão traz. E que elementos seriam esses? Textos, figuras, fotografias, letras de música. Esse apanhado de elementos que geralmente se relacionam e, em um determinado momento, conversam entre si, fazendo com que ele compreenda melhor, então, o enunciado da questão. Lembrando também que a arte, a gente, quando fala em arte, a gente está falando de quatro áreas do conhecimento. Então, nós temos mais esse adendo, digamos assim. Agravante. Agravante, digamos assim. Porque, a partir do momento que você tem música, dança, teatro e visuais, pode ser também que haja junção de mais de uma área de conhecimento na questão. E, para começar, professora, vamos então para uma questão que faz essa junção de conteúdos, ou melhor, de áreas dentro da arte. Uma questão aqui que traz um poema, de Luiz de Camões, e a imagem de um quadro de Rafael Sânzio, A Mulher com o Unicórnio. Exatamente, Rodrigo. Essa questão, eu escolhi ela porque ela é muito interessante. Ela não traz conteúdos especificamente de arte. Então, a gente encontra ali uma poesia e uma pintura. Lembrando que essa pintura é de Rafael. Se o aluno associar que Rafael é do período do Renascimento, ele vai logo se lembrar que no período do Renascimento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos Rafael, retratando imagens muito serenas, muito singelas, com bastante equilíbrio, e nós tínhamos, ao contrário dele, Michelangelo, retratando homens fortes, musculosos. Então, a questão, ela pergunta justamente a relação que esse poema tem com a pintura. A alternativa C se torna a correta neste momento, então. Por quê? Porque a pintura, ela expressa toda essa calma, através até mesmo da roupa simples, singela, que a moça está usando. A pele dela parece ser uma pele de porcelana. Esse equilíbrio que a pintura traz, ele entra automaticamente em concordância com o que diz no poema. O poema utiliza palavras como suave, graciosa, comedido. Então, nesse momento, eles se encaixam e se relacionam, fazendo com que a alternativa C seja correta. Muito bem, professora. Poderia, talvez, o aluno aproveitar o engajo até das datas dispostas aí para achar, para relembrar o Renascimento? Isso mesmo. O período sempre ajuda. Na verdade, assim, quando a gente estuda a história da arte, a gente percebe que neles estão inseridos os movimentos artísticos e que cada movimento artístico também tem um pensamento de cada época. Então, quando ele tenta fazer essas relações, ele consegue perfeitamente responder a questão. Vamos, então, professora, para a nossa segunda questão, que começa aí com o quadro de Pablo Picasso, La Demoiselle d'Avignon. Que horror esse meu francês! De 1907. E o autor da questão nos faz a pergunta. Qual a característica presente neste quadro, que representa a tendência de rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX? Veja, mais uma vez voltamos à história da arte, né? Se o aluno souber que lá no século XX nós tivemos com Pablo Picasso um movimento do cubismo, ele consegue responder corretamente essa questão. Então, o movimento cubista é um movimento que faz parte desta pintura que aparece aqui. Pablo Picasso, nesta pintura, inclusive, ele teve muita influência da arte africana, das máscaras africanas, até tem um determinado momento da vida dele, que é chamado do período primitivo de Picasso, justamente por ter tanta influência na arte africana. Na verdade, a questão, ela quer saber características do movimento, que é o cubismo. Se o aluno souber que o movimento é cubismo, ele vai acertar logo de cara que a alternativa A é a correta, porque o movimento cubista se utiliza muito de planos. E na alternativa A, ele fala de planos irregulares nesta imagem. E, na verdade, o cubismo se utiliza de diversos planos, sejam eles planos, vários planos, um único plano, planos irregulares. Então, se o aluno sabe essa característica do cubismo, ele responde a alternativa A como correta. Mata facilmente. Muito bem, prof. Vamos, então, para a nossa terceira questão, que mais uma vez traz uma imagem, e dessa vez a capa de um LP. No enunciado diz assim, a capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. O desafio à tradição nessa criação musical é caracterizado por... Veja, na verdade, assim, esta imagem dos mutantes, ela está totalmente relacionada com a palavra contracultura. Quem foram os mutantes? Foi um grupo que, lá por 1968, começava a mesclar em suas músicas o rock and roll. E o rock and roll, na época, ele era visto contra as normas da boa educação, também, né? Porque, justamente, eles vinham com essa ideia de contracultura. Este contracultura, a gente está falando, basicamente, de tropicalismo. Se o aluno relacionar a tropicália com experimentos, novas ideias, novos ideais, a busca por uma qualidade musical no nosso país, ele vai relacionar a palavra contracultura à tropicália. E isso ajuda, então, a fazer com que a letra C seja a letra correta. Sonoridades experimentais. Foi uma época de muita experimentação na música. Muito bem, prof. Vamos, então, para a nossa quarta questão. É, no último, uma questão que traz aí uma imagem de uma escultura de aleijadinho, que, como diz o enunciado, possui forte influência do rococó, contornos assimétricos e é rica em detalhes nas vestes e nas feições. Profundamente religiosa, a sua obra revela. Aí, eu acho que se referindo à obra do aleijadinho. Do aleijadinho, isso, né? Uma obra esculpida em pedra sabão. É o profeta Ezequiel. Nós percebemos aqui que ele testa uma túnica longa, aparece o seu pé direito, descoberto, e ele faz uma leve flexão na cabeça e no braço direito. Isso faz com que o aluno já responda logo de cara essa questão. Por quê? Porque uma das características que se revelam nas obras do aleijadinho é tornar as obras o mais possível do humano possível, né? Então, se ele se lembrar que o aleijadinho utilizava tipos populares, que ele humanizava as suas obras, vendo ali os pés descalços aparecendo, essa flexão na cabeça, ele já consegue responder à alternativa correta, que é a letra D. Muito bem, professora. Fácil assim. Mais ou menos. Não tanto, né? Vamos então para a nossa quinta e última questão, que é ilustrada por uma música do Wilson Simonal, a letra da música Aqui é o País do Futebol. E nessa canção, o futebol é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de... Essa questão especial, assim como lá no começo que a gente tratou da questão do poema de Camões com a pintura de Rafael, essa questão também não traz conteúdo de arte. Ela traz um contexto de cultura geral. Mas ela se utiliza da arte, aqui no caso a música, para tratar do enunciado da questão. Então, veja, ali ele coloca até na fonte como o Wilson Simonal. E o Simonal é o intérprete dessa canção, né? Essa canção é de Fernando Bram e Milton Nascimento. Porém, a gente tem que falar um pouquinho do estilo de Simonal. Qual é o estilo dele? É utilizar letras muito simples, é um ritmo muito contagiante, o samba, né? Então, aqui especificamente, há uma crítica ao futebol. Que crítica seria essa? Lendo todas as palavras que o texto traz, a letra da canção traz, a vida fica lá fora, o mundo fica lá fora, o dinheiro fica lá fora, ele consegue responder que a alternativa D é correta. Por quê? Porque ele traz uma certa crítica à alienação que o futebol possa provocar na pessoa. Ao momento em que você está lá assistindo uma partida de futebol, você esquece da briga que teve com o namorado, você se esquece da continha que já está atrasada, que tem que pagar, enfim, esse âmbito de felicidade que o futebol, a partida de futebol, possa provocar em você e faz com que você se torne alienado naquele momento e esqueça do mundo lá fora, da vida lá fora, do dinheiro lá fora, como se trata a letra da música. Então, a alternativa correta, só para confirmar... É a letra D. Letra D. Maravilha, professora. Antes da gente terminar, gostaria de pedir que você desse algumas dicas para os nossos alunos para o Enem deste ano. Bom, Rodrigo, acho que a principal dica é ficar muito atento a todos os elementos que a questão traz, como eu já comentei, né? Porque as questões de arte são sempre muito extensas, lembrando sempre das quatro áreas de conhecimento, procurar fazer a relação entre esses elementos, porque eles sempre se conversam em determinado momento. Eles não estão ali por acaso, eles estão ali para você conseguir fazer essa leitura deles e te ajudar, te facilitar para responder a questão. O outro item interessante é sempre procurar estudar muito a arte brasileira e a arte contemporânea, que está muito em alta. Muito bem, professora. Agradeço desde já a sua presença e fica aqui o meu convite para que você participe novamente numa outra oportunidade do nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Boa sorte a todos os alunos e as alunas e até a próxima. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da nossa querida professora Roberta e o nosso desejo de boa sorte e boa prova. E a você, querido alunos e as 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 alunos e as